O período de rematrículas que começou no dia 16 de dezembro de 2019 na Rede Municipal de Educação segue até o dia 30 de janeiro. Já o período de matrículas novas, que teve início no dia 2 de janeiro, segue até o dia 24 de janeiro. A previsão é que as aulas tenham início no dia 3 de fevereiro. As rematrículas acontecerão no próprio mês de dezembro. A criança termina o curso, aquela série ou ano, e ela já faz a rematrícula. Então, não deixe de matricular seu filho. É a hora, é agora. Procure a escola. Atualmente, a Rede Municipal de Educação conta com mais de 30 mil alunos. Mas a expectativa é aumentar ainda mais esse número, pois o município realizou a busca ativa escolar, para que ninguém fique fora das salas de aulas. A escola Antônio Rodrigues Baima, que oferece vagas do sexto ao nono ano, está ofertando 248 vagas. Só para o sexto ano, nós temos uma estimativa de 140 vagas, aproximadamente, entre os turnos matutino e vespertino, que já está sendo coberta. E nos outros séries, nos outros anos, melhor dizendo, nós temos um bom quantitativo de vagas. A secretária solicita que os pais matriculem seus filhos nas escolas mais próximas de suas residências. Todas as famílias são convidadas a procurar as escolas mais próximas, a matricular seu filho. Não deixe seu filho sem estudar. Mesmo independente da idade, procure uma escola mais próxima, veja qual é a série que ele está e matricule. Outra novidade importante vem para os concursados. A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia vai convocar mais de 70 professores e outros profissionais da educação, que passaram no último certame, para que atuem já neste ano letivo. Está previsto, o prefeito já autorizou esse chamamento, então nós vamos estar chamando esses professores para assumir já agora, para iniciar o ano letivo. Então, com toda certeza, todos serão chamados agora para assumir seus postos. Então, vamos lá. Então, vamos lá.